Ai, eu te trahi, eu sei Mas tu também traíste e não resolveste nada Hoje me perguntas como é que eu me sinto Ai, eu vou-te responder Eu não me sinto nada, nada, nada bem Nada bem, baby Outro homem todo corre Não tem como eu me sentir bem Eu sei que o nosso caso não durou Nosso império desmoronou Culpa minha ou culpa tua Não me interessa mais Eu te traí muito e sem um fato Eu sei que não foi do teu agrado Eu errava cegamente e tu me davas sinais Hoje te entregas a outro e me das o troco Achando que é a solução na nossa relação E eu bebi o meu veneno com esse truque baixo e pequeno Tu chegaste ao extremo Eu não me sinto nada bem Foste educada por outro alguém Achaste que me traindo Resolverias a situação Mas se pensas que assim tá bem Então fica com esse alguém Se seja o teu filho cidade No fundo do meu coração Eu saí com a Neuza Era em ti que eu pensava Aquela que tu não citaste o nome Eu também me entregava Em que é que tu pensaste Quando te entregaste Eu te traí e tu traíste Mas o que é que resolveste Hoje te entregas a outro e me das o troco Achando que é a solução na nossa relação E eu bebi o meu veneno com esse truque baixo e pequeno Tu chegaste ao extremo E eu não me sinto nada bem Foste educada por outro alguém Achaste que me traindo Resolverias a situação Mas se pensas que assim tá bem Então fica com esse alguém Se seja o teu filho cidade Hoje te entregas a outro Eu bebi o meu veneno Eu não me sinto nada bem Eu não me sinto nada bem Foste educada por outro alguém Achaste que me traindo Resolverias a situação Mas se pensas que assim tá bem Então fica com esse alguém Se seja o teu filho cidade Eu não me sinto nada bem Foste educada por outro alguém Sentiu o que eu senti Achaste que me traindo Resolverias a situação Mas se pensas que assim tá bem Então fica com esse alguém Se seja o teu filho cidade Eu não me sinto nada bem Foste educada por outro alguém Achaste que me traindo Resolverias a situação Mas ação Ação Mas ação Mas ação Mas ação Mas ação Amém.